O número de homicídios dolosos no Brasil vem caindo nos últimos anos, resultado de ações de combate à violência. Segundo os dados do Ministério da Justiça e Segurança Pública, o Brasil teve redução em 2021 no número de mortes por homicídio doloso, ou seja, quando há intenção de matar. No ano passado, foram registrados 39.554 homicídios dolosos, contra 42.269 em 2020. O levantamento aponta ainda que o número de assassinatos no país continua em queda esse ano, com cerca de 13 mil homicídios dolosos registrados nos quatro primeiros meses. As denúncias que são recebidas regularmente, por exemplo, pelo Disque 100 e pelo Disque 180, estão sendo repassadas através de uma integração de bancos de dados para o Ministério da Justiça, para a Secretaria Nacional de Segurança Pública e outros órgãos do Ministério, para que as investigações sejam conduzidas e, obviamente, o resultado da elucidação desse crime se dê de maneira mais séria.